E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 64 quilos de prata em Bataguaçu. Foram 64 quilos de minério de prata apreendidos, que estavam embalados e escondidos no porta-malas do veículo que aparece na imagem. Esta é a primeira grande apreensão em anos na cidade, segundo informação da Polícia Rodoviária Federal de Bataguaçu. O metal foi recebido em Campo Grande e seria levado até Maringá, no Paraná, de acordo com o motorista do veículo, que disse ainda que somente ele sabia da existência da mercadoria que não tinha nota fiscal. No carro estava o motorista e mais três passageiros. O condutor do veículo foi preso e trazido junto com a prata apreendida para a sede da Polícia Federal de Três Lagoas.